Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia de anúncio de medidas de fortalecimento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, vamos acompanhar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó ladrada, salve, salve Brasil, o sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esbendo, esporte, empave do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras rias do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, as milhares gentil Pátria amada do Brasil Senhoras e senhores, assistiremos a seguir ao vídeo Balanço Pronatec. Quero falar de uma coisa. Vamos falar sobre o que é uma pátria educadora. Uma pátria educadora é aquela que oferece oportunidades de olho no futuro. Vamos falar sobre mais de 9 milhões de matrículas entre 2011 e 2015 em mais de 4.300 municípios. Vamos falar sobre pessoas que fazem cursos técnicos de profissões que são necessárias para regiões que realmente precisam delas. É para isso que existe o Pronatec. Assim, jovens e trabalhadores ampliam seus conhecimentos profissionais e aumentam suas chances de continuar empregados. Ou mesmo buscar melhores oportunidades de trabalho. Vamos falar também de uma coisa. Do sucesso dos estudantes do Pronatec na maior competição da educação profissional do mundo. Com mais de mil competidores de 59 países. Além do primeiríssimo lugar, com 31 medalhistas, 6 dos 20 melhores do mundo são brasileiros. Vamos falar também que o Pronatec não beneficia só quem participa do programa. Graças à parceria com 15 ministérios e todas as redes de educação profissional do Brasil, o programa contribui para o avanço da educação, crescimento da economia e desenvolvimento do país. E por fim, vamos falar sobre um país que oferece educação para quem mais precisa. Vamos falar sobre oportunidade. E não precisamos adivinhar aonde ela anda. Ela está aqui, bem mais perto do que pensamos. Nova aurora cada dia E aqui se cuidar do broto Pra que a vida nos dê flor Flor e fruto Ministério da Educação Governo Federal Para uso da palavra, nesse momento, aluno do Pronatec, medalha de ouro na Olimpíada Nacional 2014 e medalha de ouro na WorldSkills 2015, Carlos Rubens Teixeira Jr. Olá a todos Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff O excelentíssimo Ministro da Educação, Aloysio Mercadante O excelentíssimo Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade As demais autoridades, senhoras e senhores, bom dia O meu nome é Carlos Júnior e eu gostaria de compartilhar pra vocês um pouco da minha história Eu nasci e moro numa cidade chamada Pedro Leopoldo Que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais Venho de uma família onde o meu pai é mecânico industrial Minha mãe atualmente é vendedora E estudei ensino fundamental e médio, todo em escola pública Após o meu ensino médio, eu estava num período de decidir ali O que eu iria seguir de carreira, o que eu iria fazer na minha vida Então eu tive a oportunidade de conhecer a educação profissional Tive a oportunidade de conhecer o Senai Onde eu fui fazer o curso de manutenção elétrica industrial do Pronatec E tive a oportunidade de ter o contrato com uma empresa Onde eu pude estudar e ganhar uma renda pequena Mas que poderia ajudar em casa e comprar o que eu precisasse também Lá dentro do Senai eu tive a oportunidade de fazer diversos trabalhos práticos Na área de instalações elétricas E tive contato com vários profissionais que tinham bastante bagagem Bastante experiência para me passar Dentro do Senai eu conheci a Olimpíada do Conhecimento E comecei a participar da Olimpíada na modalidade de instalações elétricas prediais A Olimpíada nada mais é que uma competição de profissões Eu nessa modalidade eu participei das etapas estadual, nacional E no ano passado da etapa mundial, a WorldSkills Que foi citada no vídeo E fui campeão mundial de instalações elétricas prediais Consegui conquistar o mundo Obrigado Atualmente eu sou instrutor de formação profissional do Senai E estudo engenharia elétrica Então eu tenho a oportunidade hoje de passar o que eu aprendi De passar toda a experiência que eu tive Que eu aprendi nas minhas competições para os jovens E tenho o grande sonho que é ser um engenheiro eletricista reconhecido Em todo o meu país, ser referência Ser um dos melhores engenheiros eletricistas do país E o recado que eu tenho para deixar para os jovens é isso Que a educação profissional pode abrir grandes portas na nossa vida Assim como eu fiz o curso de aprendizagem do Pronatec E tive essa oportunidade De ter uma visão sobre a profissão que eu gostava A profissão que eu escolhi Vi que aquilo era realmente o que eu gostava E tive a oportunidade de seguir em frente com isso Então isso foi uma coisa que fez muito sentido na minha vida E creio eu que todo brasileiro deveria passar pela educação profissional Ainda mais num tempo hoje que a gente tem tantas oportunidades Mas, meu muito obrigado a todos Aplausos Neste momento, o ex-aluno do curso técnico em joalheria e modelagem de joias Medalha de ouro em joalheria no estado do Rio de Janeiro em 2014 E medalha de ouro na WorldSkills 2015 Leonardo Fonseca Rodrigues Entrega à presidenta da república Joia de sua autoria e confecção Aplausos Aplausos Bom dia a todos Bom dia a excelentíssima senhora presidenta da república Os demais ministros aqui presentes Eu pedi à presidenta para eu poder explicar um pouquinho a concepção dessa joia Porque quando eu soube, presidenta, que eu viria aqui No domingo Eu pensei assim Eu tenho que levar alguma coisa para a presidenta Eu tenho que honrá-la Porque eu estou na casa dela Foi então que eu pensei assim Eu vou levar um colar Já que eu fui campeão mundial Comecei na aprendizagem ali no âmbito do Pronatec E fui E hoje sou campeão mundial Eu falei, eu vou levar um colar para a presidenta E aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei lá das minhas aulas de história Que quando a bandeira com o brasão da república está hasteada Quer dizer que a presidenta está na cidade Quer dizer que a presidenta está presente Então eu olhei para esse brasão da república E dentro, no meio do brasão da república Tem as estrelas do Cruzeiro do Sul Se você olhar ali Então eu pensei, eu comecei a visualizar Eu peguei as estrelas do Cruzeiro do Sul E as juntei aqui num colar Num pingente Querendo traduzir a presença da presidenta E a força da presidenta Como mulher presidenta que é Muito obrigado Aplausos 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 A seguir ouviremos as palavras do presidente da Confederação Nacional da Indústria Robson Braga de Andrade Excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil Dilma Rousseff Ministro de Estado da Educação Aloysio Mercadante Ministro de Estado do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Armando Monteiro Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio Laércio de Oliveira Deputado Laércio de Oliveira Presidentes de Federações das Indústrias aqui presentes Meus companheiros Ministros Senhores ministros Estudantes do Senai Medalistas Estudantes do Pronatec Alunos Autoridades Deputados Senadores aqui presentes Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff É com satisfação que a CNI saúda todos nesse dia em que é lançado o Pronatec 2016 Parte de um acordo mais amplo com o governo federal para estabelecer, para fortalecer a educação profissional, a tecnologia e a inovação Agradeço também ao ministro Mercadante, ao ministro Armando Monteiro, por terem colaborado bastante nesse acordo junto com a CNI e com as demais confederações das atividades econômicas no Brasil Esse importante programa que é o Pronatec faz parte de um grande esforço do país para aumentar a qualificação dos trabalhadores e tornar as nossas empresas mais competitivas Dada a importância do desafio, o Senai se mobilizou desde o início, tornando-se um dos principais parceiros do governo nessa iniciativa Ampliar a base de conhecimentos e a formação profissional dos brasileiros é fundamental para o desenvolvimento do país Para competirmos no mercado internacional com maiores ganhos para a sociedade, precisamos superar a pauta de exportações baseada em itens industriais de baixo valor agregado Isso só será possível com a adoção de uma agenda que permita ao setor produtivo incorporar tecnologia e melhorar a capacidade de inovar, transformando conhecimento em novos produtos e processos O foco na educação de qualidade, na ampliação da oferta de educação profissional e na formação de engenheiros e tecnólogos nos parece realmente a melhor estratégia Com isso, o país terá melhores condições de superar a crise econômica, crescer de maneira sustentada, criar mais empregos de qualidade e voltar ao caminho do desenvolvimento, do qual nos afastamos momentaneamente Sendo assim, precisamos assumir como política de Estado e prioridade absoluta a agenda para melhorar a qualidade da educação regular e incentivar a educação profissional O Pronatec, que tem como objetivo aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, mostrou-se uma iniciativa extremamente eficaz na superação desse desafio O CERNAI se orgulha de participar desse esforço, trata-se de uma ação decisiva para mudar a matriz educacional do país O ensino técnico é um dos maiores trunfos para vencer a conjuntura difícil e ajudar a economia a voltar a crescer O país que passa por um momento que implica diversas restrições e sacrifícios para a sociedade Precisa, nesse contexto adverso, de uma indústria forte para contribuir com a superação dessa conjuntura desfavorável A presença da CNI neste evento é prova da iniciativa do setor industrial brasileiro Para uma agenda de valorização da educação, o melhor passaporte para a cidadania e prosperidade A educação profissional certamente deve ocupar um lugar central na agenda do Brasil No esforço para ampliar a competitividade de nossa economia Para nós da CNI e para a indústria brasileira, a educação profissional é a base para a inserção dos jovens no mercado de trabalho E para a construção de uma carreira promissora E a qualificação dos trabalhadores é fundamental para o desenvolvimento do setor industrial No Brasil, o número de jovens que fazem o ensino médio ao mesmo tempo da educação profissional aumentou muito Mas ainda assim, o país está distante das nações desenvolvidas Uma pesquisa feita pela CNI mostra que 89% da população concorda, total ou parcialmente, que o país precisa oferecer mais cursos de ensino médio Que também ensine uma profissão Em outra pesquisa feita também por nós, em parceria com o Ibope 90% dos entrevistados disseram que aqueles que fazem cursos técnicos têm mais oportunidades no mercado de trabalho do que os que não o fazem As instituições do sistema indústria estão fazendo a sua parte no esforço conjunto para qualificar os trabalhadores brasileiros Em 2015, o Senai atendeu 2.700 municípios em todo o Brasil A instituição, que mantém 580 unidades fixas e 449 unidades móveis Registrou 3.915.000 matrículas em cursos de formação inicial e continuada Técnico de nível médio e superior, incluindo a aprendizagem industrial No ano passado, por sua vez, o SESI implementou um projeto pedagógico inovador para o ensino fundamental e médio Destinado às pessoas que têm mais de 15 anos e não conseguiram concluir os estudos Por isso, utiliza avançadas tecnologias educacionais Estou falando do programa EJA, Educação de Jovens e Adultos Com as mudanças, os currículos ficaram mais flexíveis e adaptados à realidade dos alunos O ambiente de trabalho passou a ser utilizado como espaço educacional E a metodologia reconhece os conhecimentos adquiridos em processos formais ou informais de educação E nas experiências de vida dos estudantes A prova da excelência da formação oferecida nas escolas do SESI e do SENAI É o desempenho dos jovens formado pelas instituições na WorldSkills, a Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas No ano passado, num fato inédito, os competidores brasileiros, com o apoio do SENAC, do Serviço de Ensino do Comércio Ficaram em primeiro lugar na WorldSkills, que teve sua 42ª edição realizada em agosto, em São Paulo Muitos desses alunos fizeram parte do Pronatec A equipe brasileira, formada por 50 estudantes do SENAI e 6 do SENAC Foi a grande vencedora do torneio, que reuniu mais de 1.200 jovens profissionais De quase 60 países, competindo em 50 profissões técnicas Nosso time conquistou 27 medalhas, das quais 11 de ouro, 10 de prata, 6 de bronze, 19 certificados de excelência Ficando à frente de países que têm sistemas educacionais modelo em todo o mundo Como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, França e Suíça Senhoras e senhores, senhora presidenta Nosso compromisso continua firme no sentido de apoiar o desenvolvimento brasileiro E de impulsionar a competitividade da nossa economia Estamos concluindo a construção de uma rede nacional de centros tecnológicos e de inovação São 25 institutos SENAI de inovação, 60 institutos SENAI de tecnologia em todo o país Esse avanço se tornou possível, graças ao apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Que financiou o sistema SENAI com um bilhão e meio de reais Uma parceria que vem se mostrando muito bem sucedida Iremos construir no Distrito Federal um centro de altos estudos Capaz de assimilar e transferir tecnologias Além de coordenar a rede de laboratórios e centros de pesquisa do SENAI Estamos convictos de que com o Pronatec Continuaremos contribuindo decisivamente Para a elevação da competitividade da indústria brasileira e da economia do Brasil Com a união e o esforço de todos No setor público e na iniciativa privada Atingiremos o nosso objetivo De tornar a nação mais educada, próspera e solidária Muito obrigado a todos Ouviremos neste momento o Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio Laércio José de Oliveira Bom dia a todos Senhores e senhoras aqui presentes Quero cumprimentar a excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff Cumprimentar a ministra Tereza Campelo aqui presente nessa solenidade Cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante Meu também querido amigo pessoal, ministro Armando Monteiro Demais ministros aqui presentes Meus cumprimentos Cumprimentar meus colegas deputados federais aqui presentes Senadores, dirigentes das entidades empresariais Especialmente meu colega de luta nas confederações Robson Andrade aqui presentes também Dirigentes do comércio, da indústria, do setor produtivo, técnicos, jornalistas Minhas senhoras e meus senhores Eu queria abrir uma exceção para cumprimentar esses dois rapazes Esses dois gênios Não deve ter sido fácil A trajetória de vocês E com orgulho Ostentam hoje O título de campeão mundial Da atividade que vocês Se propuseram um dia A desenvolver Eu me lembro que Hoje, senhora Presidente Na condição de Vice-Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Eu fui aluno do SENAC E tenho enorme orgulho De juntamente com a diretoria da Confederação, da CNC Dirigir Ajudar na direção dos destinos da minha instituição Para que novos campeões surjam nesse país Então, eu estava ouvindo o relato desses dois rapazes E eu me lembrei da minha história Uma vez eu adentrei Numa escola do SENAC Para tentar vencer na vida Eu sou, a minha origem É a base da pirâmide social Então, no nome de vocês dois Eu queria cumprimentar toda essa juventude Milhares e milhares de jovens Que enfrentam os bancos Dos cursos profissionalizantes Brasil afora Na certeza que no exemplo de vocês O Lugar ao Sol existe Basta que você vá buscá-lo Em nome da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC Eu quero agradecer o governo federal Em especial ao Ministério da Educação Por reconhecer nos braços sociais do Sistema Confederativo do Comércio O Serviço Social do Comércio, SESC E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Entidades parceiras capazes de contribuir para uma sólida política educacional E de inclusão social em nosso país O SENAC e o SESC Nasceram sob a égide da parceria com o Estado Ao longo dos seus 70 anos de história As instituições sempre estiveram atentas ao interesse público E colocam-se como parceiras de primeiro momento Em programas e políticas governamentais Que têm na educação de qualidade Seu ponto focal de sustentação Assim foi com o Pronatec Ainda em agosto de 2011 Antes mesmo da publicação da Lei 12.513 Que instituiu o programa O SENAC adotou uma postura de protagonista dessas ações Desenvolvendo em parceria com o MEC Turmas Piloto Com o objetivo de estabelecer as melhores práticas Para a execução dessa importante iniciativa nacional Foram realizados então Cursos nas cidades de Campo Grande Porto Alegre e Santarém Para testar e avaliar os processos e fluxos iniciais do programa Tudo isso financiado com recursos próprios do SENAC O compromisso desde então Tem sido garantir o melhor Da melhor forma possível Aos cidadãos brasileiros Asegurando oportunidades reais De qualificação e de inserção No mundo do trabalho De novembro de 2011 até dezembro de 2015 O SENAC registrou mais de 1,15 milhão de matrículas Tendo-se configurado ano após ano Como uma das mais importantes entidades ofertantes do programa Anualmente, centenas de milhares de brasileiros Encontram nas unidades do SENAC Espalhados por todo o país Oportunidade de iniciar Ou evoluir em uma carreira profissional No comércio de bens, serviços e turismo Justamente com as ações do programa SENAC Juntamente, aliás Com as ações do programa SENAC de gratuidade PSG Que beneficiou em 2015 Outras 638 mil pessoas O SENAC no Pronatec Inradia o poder transformador da educação Mudando o destino E o futuro de milhões de brasileiros Gostaria ainda De ressaltar que nem só da oferta de cursos Se fez a marcante presença do SENAC Nesse programa basilar De inserção produtiva Das camadas menos favorecidas Da nossa população Nossa instituição Tem buscado levar o programa Ao programa Toda a sua expertise pedagógica E competência No monitoramento E na gestão educacional Nossa equipe técnica Vem participando ativamente Da elaboração de documentos normativos Do programa Como portarias e normas técnicas E em debates nacionais Que balizam as atualizações Do catálogo nacional De cursos técnicos de nível médio E do chamado Guia Pronatec FIC Documento Que direciona A oferta Dos cursos de formação inicial E continuada Atendidos Pelo Bolsa Formação Investimos também Fortemente Na modernização De nossas unidades De ensino Na formação De nossos docentes E na produção De materiais didáticos Com foco Nos itinerários Formativos Atendidos Pelo Pronatec E pelo PSG Aliás São materiais Consistentes E atualizados Com as demandas Do mercado Que servem Com a mesma qualidade Não apenas Aos públicos Dos cursos gratuitos Mas aqueles Participantes De cursos comerciais Mesmo diante Com o Estado Que pela via Da educação Regular E da educação De jovens De jovens E adultos Tem transformado A vida De milhões De brasileiros A par das ações Vinculadas A cultura Ao lazer A saúde E ao turismo Social O SESC Acredita Que instruir Educar E orientar Para o conhecimento É uma missão De cidadania E transformação Social E agrega Nesse momento Toda a sua Experiência E competência No aprimoramento Desse importante Programa Nacional Senhora Presidente Nosso compromisso No nosso entendimento Nosso compromisso Não é só Com os números É Em especial E principalmente Um compromisso Com as vidas Para um Brasil De melhor futuro Conte conosco Obrigado a todos Passamos a palavra Ao presidente Do Conselho Nacional Das instituições Da Rede Federal De Educação Profissional Científica E Tecnológica Marcelo Bender Machado Bom dia Todos e a todas Excelentíssima Senhora Presidente Da República Dilma Rousseff Ministro da Educação Aluís Mercadante Na pessoa de cumprimento Os demais ministros Aqui presentes Vice-presidente Da Confederação Nacional do Comércio Senhor Laércio José de Oliveira Presidente da Confederação Nacional da Indústria Senhor Robson Braga de Andrade Parlamentares Colegas reitores Estudantes Dos institutos federais De Brasil e Goiás Estudantes Do Sistema S Do Senai Colegas servidores Dos institutos federais Dos ministérios Conselheiros do CNE Presidentes de federações Imprensa Senhores e senhoras Agradecemos a oportunidade De registrar neste evento A contribuição Dos institutos federais Para o fortalecimento Da formação técnica E profissional brasileira Através do Pronatec Uma política pública De extrema relevância Para o desenvolvimento Do Brasil Esse projeto de nação Precisa continuar Respeitando as instituições Legal e democraticamente Constituídas Como educadores Reiteramos nosso apoio Ao Estado Democrático De Direito Que a senhora Tão bem representa Como a primeira brasileira Eleita pela maioria Do povo Nossa presidenta Nossa presidenta Personifica um projeto Social pioneiro Que cuida das pessoas E como muitas mulheres Brasileiras É guerreira Vencedor e forte O estabelecimento De novas metas E a expansão Do programa Em 2016 Farão com que Nossos jovens E trabalhadores Estejam Mais preparados Para contribuir Para o efeito O efetivo Desenvolvimento Do país Além disso A possibilidade Da interiorização Da oferta De curso Pelos institutos Federais Dada a sua Capilaridade No território Potencializa A inclusão Social Por meio Do alcance Da inserção De milhares De pessoas Nos meios Produtivos A partir Da formação Profissional Como fruto De toda Esta política No sentido Da formação Dos cidadãos Focada No atendimento Das demandas Do mundo Do trabalho Em sintonia Com a empregabilidade Que tem no Pronatec Sua bandeira A formação Técnica E profissional Passou a ter Mais valor Para os jovens Do ensino médio E trabalhadores Que buscam A profissionalização Como forma De desenvolvimento Pessoal O que abre Oportunidades Para mudar A vida De suas famílias De suas comunidades Com o Pronatec Foi possível Alcançar Mais de 4 mil Municípios Com curso De formação Profissional Até agora A parceria Entre os diversos Ministérios As secretarias Estaduais Municipais De educação Com as instituições De educação Profissional Possibilitou O grande aprendizado Para que a oferta Dos cursos Refletisse as demandas Do setor produtivo Nas mais diversas Cidades e regiões O engajamento Ao programa Gerou um significativo Aumento Do número De trabalhadores Atendidos Pelos institutos Federais Esses trabalhadores Que precisam Da qualificação Profissional E que muitas vezes Estavam longe Da escola Há anos Levaram o conhecimento E principalmente Trouxeram experiência E aprendizagem Para nossos professores Programas como O Pronatec Fortalecem a esperança Em um país Cada vez melhor O que inclui A consolidação Da rede federal Que vive um processo De expansão Uma expansão Que não é apenas Física Mas que transforma Vidas Que promove A inclusão social Que forma Trabalhadores De excelência Cidadãos preparados Para a vida E para o mundo Do trabalho Como parte Do Pronatec Foram criados Pela senhora Presidenta Dilma 208 novas unidades Dos institutos federais Entre 2011 e 2014 Em todos os estados Da federação Totalizando 562 unidades Em funcionamento Este ano A participação Dos institutos federais Do programa Será fortalecida Especialmente Na oferta Dos cursos De qualificação Profissional Dos trabalhadores Com foco No Pronatec EJA Certificação Profissional Fortalecimento Do SISUTEC E reforço Na nossa ação Com os cursos técnicos Esta é mais uma forma De democratizar O acesso A educação Gratuita De qualidade Contudo Queremos ir muito Além de números Queremos dar continuidade Ao processo De expansão Com qualidade E manter O reconhecido Nível de excelência Do ensino Ofertado Pelas instituições Da rede federal Nossa responsabilidade Com a educação Profissional E tecnológica Não nos permite Imergir Em qualquer outro Cenário Que não seja positivo Como instituições Contemporâneas Que promovem A inovação A pesquisa aplicada A extensão Tecnológica A ciência A tecnologia Temos um papel No tempo presente E fundamentalmente No tempo futuro A rede federal De educação profissional Científica E tecnológica Representa um projeto Estruturante Para o país E para alcançarmos Resultados ainda mais Surpreendentes Nos colocamos Junto com a presidência Neste imenso desafio Que é o de alavancar O país E elevá-lo De modo efetivo A patamares econômicos E tecnológicos Competitivos Frente às demais Nações do planeta Nessa dimensão Já em 2015 Por exemplo Avançamos na criação Dos primeiros Cinco polos De inovação Da empresa brasileira De pesquisa e inovação Industrial Embrapi Nos institutos Atuando na busca De soluções Para problemas E gargalos Tecnológicos Do setor produtivo Também Os institutos Federais Estão comprometidos Com as metas Do plano nacional De educação Contribuiremos Para triplicar O número de matrículas Em cursos técnicos Até 2024 E expandir A oferta De cursos Profissionalizantes Da educação De jovens e adultos Para isso Fortaleceremos As parcerias Com as redes Estaduais de educação Oferecendo cursos Profissionalizantes Para estudantes Da EJA De modo a atender Mais e melhor Este público Da mesma forma A atuação conjunta Dos institutos federais Com as redes Estaduais municipais Visando a formação Inicial e continuada De professores Contribuirá Para a melhoria Da qualidade Do ensino Bem como Para a interiorização Da oferta Gratuita Desses cursos Em especial Nas áreas De matemática Física Química E biologia Deixamos aqui Em nome do CONIF Sinceros agradecimentos A senhora Presidenta Por olhar As políticas públicas Voltadas para a educação Com tanto afinco Por ser Realmente A madrinha Da nossa rede Isso nos orgulha E reforça A certeza De que temos Uma presidenta Comprometida Com a pátria educadora De hoje E de amanhã Muito obrigado Assistiremos a seguir Ao vídeo Pronatec Educação De jovens E adultos Mas renova-se A esperança Renova-se A esperança Quando se investe Em educação E é o que faz Agora o governo federal Com o fortalecimento Do Pronatec Reja E o E-Pronatec Quando se oferecem Mais de 2 milhões De novas vagas E se inova A cada dia Nova aurora A cada dia E aqui se cuidar Do broto Pra que a vida Se por algum motivo Você precisou Parar de estudar O Pronatec De acordo com seu tempo E necessidade Utilizando uma plataforma Online E gratuita De educação A distância Com estimuladores Animações E interação Com professores E outros integrantes Do curso Tudo isso Acessado diretamente Pela internet Na plataforma educativa Macflix Na TV Escola E em outras TVs educativas Tomar conta Da amizade A alegria E muito sonho Espalhados no caminho Folhas O Pronatec Está transformando A vida De milhões De brasileiros Com coração De estudante Está na hora De recomeçar A estudar Brasil Ministério Da Educação Governo Federal Para uso da palavra Nesse instante O Ministro Da Educação Aloysio Mercadante Queria inicialmente Saudar A Presidenta da República A Presidenta Dilma Rousseff Que foi a grande Autora Desse programa E implantou No seu primeiro governo E nesse segundo governo O Pronatec Em 4.300 municípios Do Brasil Saudar as ministras E ministros presentes Tereza Campello Ministério do desenvolvimento Social e combate A fome Armando Monteiro Ministro do Estado Desenvolvimento Indústria e Comércio Miguel Rosseto Ministro do Estado Trabalho e Previdência Social Henrique Eduardo Alves Ministro do Estado Do Turismo Nilma Gomes Ministro do Estado Das Mulheres Igualdade Racial E Direitos Humanos Edinho Silva Ministro da Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Eleonora Minicucci Secretária Especial De Política Para as Mulheres Geral Amaro Chefe da Casa Militar Da Presidente da República Governador Wellington Dias Grande parceiro Do Pronatec Senadora Ângela Os deputados São muitos Quase dando coro aqui Eu só identifiquei Uma parte da bancada Mas Alec Canziani Carlos Zaratini Raquel Muniz Oceone Barbalho Chico Lopes Pedro Tizai Benedita da Silva Nosso líder Nelson Marquezelli Líder do Governo Na Câmara Josué Guimarães Queria parabenizá-los Todos Têm sido parceiros Do MEC E de nosso esforço Queria saudar O Presidente Da Confederação Nacional Da Indústria Robson Andrade Que foi decisivo Nesse acordo O empenho dele A firmeza O companheirismo Com o Pronatec Foi absolutamente Essencial Para que nós Construíssemos Este acordo Queria saudar Também Rafael Luquez Presidente do Senai Falarei dele depois Laércio José de Oliveira Agradecer também A CNC Por essa parceria Extraordinária Marcelo Bender Reitor E Presidente do CONIF Do Conselho de Reitores Do Instituto Federais Queria saudar A nossa equipe Luiz Cláudio Costa Secretário Executivo Saudar Marcelo Férez Marco Antônio Que foi o secretário No passado Hoje é o Marcelo Férez Do Pronatec Luiz Roberto Alves Presidente da Câmara Básica Do CNE Em nome dele E todos os demais Membros do CNE Presentes Saudar É muita gente Zezoaldo Farias Da Secretaria Da Secretaria de Educação Superior Manuel Palacios Da Secretaria Da Educação Básica Paulo Nassif Da Secretaria Da Diversidade E saudar Dois estudantes Em nome dele Todos vocês Que estão aqui E 40 milhões De estudantes Da Rede Pública Que estão hoje em aula E 2 milhões De professores Em nome do Carlos Rubens Teixeira E Leonardo Fonseca Rodrigues Que são exemplos De êxito De esperança E de otimismo Parabéns Ao que vocês fizeram Que vocês representam Nessa cerimônia Eu queria começar A nossa apresentação Reforçando que O Pronatec Que a Presidenta Dilma Construiu E implantou Ele é O principal instrumento Da educação Profissional no Brasil E a educação técnica A educação Que qualifica Profissionalmente Ela abre Mais oportunidades De emprego Melhora os salários E dá Mais produtividade E competitividade A economia brasileira Portanto Especialmente Numa situação De crise É um dos grandes Instrumentos Para nós virarmos Essa página E aproveitarmos Inclusive uma situação De mais desemprego Para que os trabalhadores Possam se qualificar Profissionalmente E voltar com melhor salário Melhor emprego Com mais eficiência E o Brasil Ter mais perspectiva De crescimento Nós temos Agora Qual é o tamanho Do desafio Se nós olharmos Os países Da OCDE Metade Um entre cada Dois jovens Do ensino médio Fazem Junto com o ensino médio Um curso técnico No Brasil Hoje Em 2014 8,4% Apenas dos jovens Estão fazendo Ensino médio Com o ensino técnico Há cinco anos Antes da presidenta Dilma Eram 6% Nós melhoramos Mas temos Um imenso desafio Portanto O que nós estamos Fazendo hoje Aqui É um caminho Para o desenvolvimento Do Brasil Ser mais competitivo Com essas nações Que por exemplo Como a Alemanha Que metade dos jovens Fazem Há 800 anos Eles fazem Ensino técnico Nós chegamos Muito tarde Portanto Nós temos que fazer Mais rápido E com mais competência Mas é uma grande Prioridade para o Brasil Próximo Nós temos Duas grandes vertentes No Pronatec Primeiro Os cursos técnicos Onde o estudante Precisa ter O ensino médio Ou está Cursando o ensino médio São cursos de 800 A 1200 horas De 1 a 3 anos E os cursos De qualificação profissional Que são os cursos De 160 a 800 horas De 3 a 6 meses Na sala de aula E não precisa ter O curso médio O ensino médio Nem está cursando O ensino médio Então são esses Dois grandes vetores Que nós estamos Implantando no Pronatec Próximo Presidenta Seu governo O Voltaire Tinha uma coisa Muito bonita Quando ele está No final da vida Ele fala assim Alguma coisa de bom Eu fiz Esse é o meu legado A senhora vai deixar Muitos legados Mas esse é um grande legado Seu governo Fez 9 milhões E 400 mil Matrículas Do Pronatec É uma coisa Absolutamente Essencial Para a história Do Brasil Eu queria agora Só destacar Nós temos 15 ministérios Que são parceiros Do Pronatec Na realidade Vão estar 15 ministros Aqui É impossível Mas todos são Articulam as demandas Cada um Na sua área Eu queria destacar Entre os ministérios Dois que estão aqui O Armando Monteiro Porque não só Pactua Mas ele foi essencial No acordo Com o Sistema S Com a liderança dele Com o reconhecimento dele Ele foi fundamental Para nós encontrarmos Esta parceria E queria saudar A ministra Tereza Campelo Porque na sua gestão No MDS 1 milhão E 700 mil mulheres Bolsa Família Já fizeram cursos De qualificação profissional Portanto Aqueles que achavam Que o Bolsa Família Acomodaria Essas mulheres Não Elas querem oportunidade Elas querem estudar Elas querem Ter uma inserção produtiva No mercado de trabalho E Tereza Você com a sua competência Seu entusiasmo Eu diria que é Essencial A tudo isso Que foi feito Eu queria agora Falar que Essa expansão De matrículas Nos cursos técnicos Que são os cursos Associados ao ensino médio Ou para quem já Concluiu o ensino médio Nós temos Aí 2 milhões E 700 mil matrículas Que é Aqueles dados Que eu apresentei Da OCDE Que nós temos Que continuar crescendo Fortemente nessa dimensão E o próximo Nos cursos De qualificação profissional Nós temos 6 milhões e 600 mil matrículas Já realizadas Eu queria Próximo Eu queria dizer Que foi essa ampliação Do Pronatec Que fez uma coisa Extraordinária Numa Olimpíada Que tinham 59 países O próximo Por favor 59 países 1.192 participantes E cerca de 260 mil pessoas Visitaram essa Olimpíada Que foi no Brasil O Brasil Tirou o primeiro lugar Vejam quem são Os outros países Coreia China Taipei Suíça China continental Japão Inglaterra Áustria França e Alemanha Nenhum país Em desenvolvimento Chega entre os 10 Eu fui na última reunião Da Unesco Presidenta Dilma Todos os ministros Dos países envolvidos Queriam discutir O que é que vocês fizeram Nesse tal de Pronatec E todos que vêm para cá Querem conhecer o Pronatec Eles estão muito incomodados Como é que um Brasil Um país em desenvolvimento Chega em primeiro lugar Primeiro porque eles não conhecem A criatividade E o talento do povo brasileiro Que o Brasil precisa De oportunidade E o Pronatec É uma grande oportunidade Para nós termos Cada mês Mais eficiente Competitivo Agora Dos nossos 56 Competidores Da Olimpíada 47 fizeram Pronatec 47 Dos 28 Dos 31 medalhistas 28 fizeram Pronatec Portanto o Pronatec Foi o que permitiu A gente ampliar A participação A exemplo do futebol Que é um esporte de massa E esses talentos Sugiram Como vocês falam Não só faz joia bem É um excelente Vai ser um grande engenheiro Já que é um engenheiro de destaque Já um técnico de destaque Como também falam muito bem Que é uma outra qualidade O próximo Quais são as novas estratégias Do Pronatec Nós queremos fazer mais e melhor E é isso que nós estamos fazendo Hoje aqui Primeiro Qual é a meta de 2016 A meta de 2016 Você vê 2016 2015 Nós tivemos 1 milhão e 266 mil matrículas A crise econômica A queda de receita Nós estamos Esse ano Faremos 2 bilhões De matrículas O que é um saldo Extraordinário Mostrando que é possível Com parceria Com inovação Com criatividade A gente fazer mais e melhor Do que nós Estávamos fazendo É isso que nós vamos fazer hoje 2 milhões de matrículas O que será Um grande êxito E com medidas Bastante inovadoras O próximo Presidente A tabela parece complicada Mas ela não é E é muito importante entender Que aqui o Conselho Nacional De Educação Queria saudar também O presidente Gilberto É fundamental Nessa parceria O que é que nós Precisamos criar Um itinerário formativo Nós estamos discutindo No MEC Uma nova base nacional Curricular comum Um novo currículo Para todas as etapas Da educação E fizemos um grande acordo Com os 27 secretários De educação dos estados Que o concede Sobre o currículo Do ensino médio Currículo do ensino médio Não pode ser Uma enciclopédia de matéria Tem que ter O mínimo essencial Para que qualquer estudante Qualquer lugar do Brasil Qualquer escola Tenha o mesmo direito De aprendizagem Mas tem que abrir Mais espaço Para o curso técnico Profissionalizante Como os outros Países desenvolvidos Já fizeram E é essa mudança De matriz Que nós vamos fazer No nosso currículo E aí o que nós estamos propondo Uma carreira Técnica e tecnológica Por exemplo Quem está no ensino fundamental Faz a qualificação profissional Ou quem fez uma parte Do ensino fundamental Pode fazer qualquer curso E se certificar Na qualificação profissional Quem está Na educação No ensino médio Que já concluiu A educação fundamental Está no ensino médio Pode fazer o curso técnico E quem está na universidade Fazer o curso tecnológico Bom E o que nós estamos fazendo Nós vamos reconhecer As competências E saberes dos trabalhadores E vamos reconhecer Na etapa seguinte Os créditos Que ele já fez Quem fez qualificação profissional Incorpora os créditos Se for para o curso técnico Quem fez o técnico Incorpora os créditos Se for para o tecnológico E o caminho ao contrário também Por exemplo Tem muitos estudantes Que entram em engenharia E desistem de engenharia Não pare de estudar Não Venha fazer um curso técnico Que é tão importante Estratégico O Brasil Quando o curso de engenharia Então vai ter o caminho de ida E o caminho de volta Nós queremos Um processo de educação Ao longo de toda a vida É isso que o Brasil precisa Está sempre estudando Sempre melhorando Sempre se aperfeiçoando E nós vamos construir Junto com o CNE Já aprovamos uma parte Dessa mudança Para facilitar Esse processo de acesso E de retorno Nas etapas seguintes Próximo O Pronatec Educação de jovens e adultos O que é educação De jovens e adultos? Vocês viram O nosso primeiro comercial Que era essa música Belíssima Coração do Estudante Do grande compositor Cantor Milton Nascimento Nós temos 81 milhões E 800 mil pessoas Segundo o PNAD Em 2014 Que não Com mais de 18 anos Que não concluíram O ensino médio 81 milhões E 800 mil E nós temos 58 milhões E 800 mil Brasileiros e brasileiras Com mais de 18 anos Que não concluíram O ensino fundamental A vida Exigiu que eles fossem Trabalhar mais cedo Se sacrificar E hoje estão lutando Para que os filhos Possam estudar Dos concluintes Da educação superior Deste ano de 2015 Presidente 35% Um entre cada Três estudantes São de famílias Que nunca Puderam estudar Na universidade Nós estamos mudando A relação entre as gerações Agora Nós temos Que dar oportunidade Que esse país Não deu Para os trabalhadores E trabalhadoras Que quiserem voltar A estudar Por isso Nós estamos fazendo Hoje O Pronatec Eja E aqui Eu queria fazer Um parênteses Uma homenagem Nós tivemos Muitos presidentes Importantes no Brasil Mas tem um Que nunca teve A oportunidade De fazer um curso superior E talvez tenha sido O presidente Seguramente Que mais contribuiu Para a educação Técnica profissional Porque o MEC Estava proibido De fazer Ele revogou o decreto Ampliou os institutos Tecnológicos federais Criou o ProUni Organizou o Enem E mudou a história Da educação No Brasil E acho que por tudo Que ele fez Por esse país Não só na educação Mas se fosse só Pela educação Merecia mais respeito E mais consideração Que ao presidente Lula O que que nós vamos fazer Nós vamos associar O ensino técnico A qualificação profissional Com a educação De jovens adultos Ao mesmo tempo Que ele está se qualificando No Pronatec Ele pode concluir O ensino fundamental E ele pode concluir O ensino médio Nós queremos Que eles voltem A estudar regularmente Junto com a qualificação Profissional Hoje no EJA Nós investimos 5 bilhões E 700 milhões de reais Mas só 9% Dos ingressantes Conclui o ciclo Então nós estamos fazendo Inclusive mudança Nos exames de certificação E o CNE aprovou Mudanças Para que a gente reconheça Os saberes e competências Dos trabalhadores Para eles poderem Avançar Mais rapidamente Na educação De jovens adultos Não é possível Esse país Não dar oportunidade Que não dava No passado Para 81 milhões De brasileiros Que não fizeram Ensino médio Ou 58 milhões De brasileiros Que não fizeram A educação O ensino fundamental Então a ideia É combinar as duas coisas Eu dou sempre o exemplo Do pai Do nosso secretário Executivo Adjunto Do Wagner Lá no Ministério O pai dele é pedreiro E ele é secretário Adjunto do MEC Ele falou Pai, por que você não volta Para concluir O ciclo de formação O seu ensino fundamental A segunda fase Do ensino fundamental Os anos finais Ele falou Filho, eu sou pedreiro Eu trabalho o dia inteiro O que vai mudar Minha vida Na obra Se eu terminar a formação Aí ele perguntou Mas pai, você lê a planta da obra? Não Quem lê a planta da obra É o mestre de obra Eu sou só pedreiro Se tiver um curso Para você fazer Como mestre de obra E tiver que terminar O ensino fundamental Você topa aí? Me diga Onde é esse curso Que eu quero me matricular É isso que nós estamos falando Eles querem crescer Profissionalmente Se junto com o crescimento profissional A pessoa precisa voltar E voltar a estudar O Brasil ganha Eles ganham Essa é a ideia Do Pronatec EJA Nós estamos mudando A história do EJA Colocando a qualificação profissional Junto com a educação De jovens e adultos A outra mudança importante Que nós estamos aprofundando Próximo É o E-Pronatec É um Pronatec E a distância E aqui o Senai Teve um papel Absolutamente extraordinário O que vai ser o E-Pronatec? Nós vamos pegar TV escola E uma rede De TVs públicas E nós vamos começar A dar cursos de Pronatec Usando a nossa rede Pública de televisão Mais de 30 televisões Já aderiram ao projeto Junto com essas aulas Nós vamos ter no MEC Agora O MECFLIX Tem o Netflix Todo mundo fica vendo o filme Vai estudar no MECFLIX Vamos ter videoaulas lá Exercícios Sempre disponível Para fazer os cursos Então vai ter lá Simuladores Orientação dos professores Uma sala Para os estudantes Poderem dialogar Entre eles Mas junto com o Senai Nós estamos criando De uma plataforma Muito moderna Para o MECFLIX Isso claro Não quer que fale Mas eu vou falar também E nós vamos fazer Uma outra coisa Muito importante Para os alunos do ENEM Aqui está cheio de alunos Do ensino médio Que vão fazer o ENEM Nós vamos fazer Um simulado Bimensal Todos os estudantes Concluintes Vão poder fazer Um simulado oficial do ENEM Vão saber qual é a nota Que ele tiraria Para entrar Em qual curso Na linha de corte Esse simulado Ele vai receber Um diagnóstico individual Onde ele está bem E onde ele não está bem E uma orientação de estudo Que aulas que ele tem que assistir Que exercícios que ele tem que fazer Ao invés de ficar perdendo o tempo Ele vai no MECFLIX Vai ter que ver a aula Tem 1.200 aulas E 300 exercícios Ele vai ver Todas as aulas Que ele tem que fazer Todos os exercícios Que ele precisa Se ele fizer 300 horas 100 horas Num ano Estudando Ele vai melhorar Entre 25 e 30% O desempenho da nota do ENEM Então nós estamos fazendo O MECFLIX TV escola Para o E-Pronatec E também para o ENEM E com isso Nós vamos usar Uma ferramenta moderna Que permite Que eles usem melhor o tempo Não é só na sala de aula não É estudar o tempo inteiro Aonde estiver Usando a internet E acessando A nossa plataforma E depois vai ter Um exame de certificação Para reconhecer Essas competências E ele se certificar Próximo Mais controle E mais qualidade Nós aprendemos muito Não foi fácil Fazer o Pronatec Nós aprendemos muito No processo O que nós vamos fazer agora Primeiro Os cursos Só serão remunerados Se tiver 85% De concluintes Vai ter que lutar Para terminar o curso Acompanhar Valorizar O curso tem que ser bom O aluno tem que estar motivado Segundo Nós vamos fazer Uma avaliação A proposta do Senai Um ano depois De formado Nós queremos saber Onde está esse profissional O que aconteceu com ele Para a gente Fazer os ajustes No programa Porque nós estamos Em 4.300 municípios Mas nós temos Que ter cursos Que gere Que tem emprego Ali naquela região Que gere a perspectiva De futuro Daquela economia Para a gente poder Ir ajustando O nosso programa E vamos fazer Uma avaliação De todos os concluintes Do Senai E depois os outros Ofertantes Baseado no perfil Profissional Ou seja Nós vamos ter Uma avaliação geral Do que é o programa Por último Eu queria dizer o seguinte Nós O governo federal O governo da presidenta Dilma Investiu no sistema S E no Pronatec 14 bilhões de reais Nesses 5 anos passados E abriu uma linha De financiamento Do BNDES Que foi aqui destacada Pelo presidente Robson De um bilhão e meio de reais Para criar 25 centros de inovação De alta tecnologia E 60 centros De formação técnica profissional Então nós tivemos Uma parceria muito exitosa E hoje o sistema S Está reconhecendo Essa parceria Permitindo que Os seus orçamentos A gente tenha As vagas Os 2 milhões de vagas Que nós vamos ofertar E os institutos Tecnológicos federais Presidente Que a senhora sempre disse A vocação deles É o ensino técnico É a qualificação profissional Estão totalmente mobilizados Vão participar da Olimpíada E nós temos Uma grande integração Eu queria só terminar Agradecendo Queria que alguns Se levantassem Só para todo mundo Conhecer Queria pedir O nosso Miguel Rosseto Porque Miguel Nós temos que formar E entrar direto No portal Do Ministério do Trabalho Para a gente poder No sistema Sini E empregar E eu sei que você está Trabalhando isso Como ninguém A nossa Tereza Campelo Em nome dela Todos os ministros Aqui Mas especialmente Mas especialmente Os técnicos Que eu acho que são A alma dessas inovações E foram Do Pronatec Queria Rafael Política E de quanto pior Melhor Segundo Não ficar só Reclamando e criticando O Brasil precisa De inovação De criatividade De ousadia Para a gente fazer Melhor as coisas Que a gente fazia E sairmos da situação De dificuldades Portanto agradeço As entidades empresariais Por essa parceria E está aqui Presidenta Isso é pátria educadora Não tem crise Que vai segurar o MEC A educação do Brasil Muito obrigado A presidenta da república Assina decreto Que dispõe Sobre a cooperação Para a implementação E execução De programas E ações De interesse público Entre a administração Pública federal E os serviços Sociais autônomos Com a palavra A presidenta da república Dilma Rousseff Bom dia a todos Bom dia a todas Principalmente Queria saudar As mulheres presentes Ontem foi o dia Internacional da mulher Cumprimento aqui Os ministros de estado Presentes nessa cerimônia Luiz Mercadante Da educação Tereza Campelo Do desenvolvimento social E combate à fome Armando Monteiro Do desenvolvimento Indústria e comércio Exterior Miguel Rosseto Do trabalho Previdência social Henrique Eduardo Alves Do turismo Nilma Lino Gomes Das mulheres Igualdade racial E direitos humanos Edinho Silva Da secretaria De comunicação social Queria dirigir um cumprimento Ao governador do Piauí Wellington Dias Nosso querido índio Cumprimentar a senadora Ângela Portela Os deputados federais Presentes José Guimarães Líder do governo Na câmara Adelmo Carneiro Leão Alex Canziani Benedita da Silva Carlos Zaratini Chico Lopes Eucione Barbalho Givaldo Vieira Nelson Marquezelli Paulão Pedro Uxay Raquel Muniz Laércio Oliveira Vice-presidente Da Confederação Nacional Do Comércio De Bens Serviços E Turismo Cumprimento O presidente Da Confederação Nacional Da Indústria Robson Andrade Cumprimento O presidente Do Conselho Das Instituições Da Rede Federal De Educação Conife Marcelo Bender Machado Queria cumprimentar Os secretários Especiais Eleonora Menicucci De Políticas Para as Mulheres E Ronaldo Barros De Igualdade Racial Cumprimentar O general Marco Antônio Amaro Chefe Da Casa Militar Cumprimentar Cumprimentar Uma Saudação Toda Especial Aos Alunos Do Pronatec E Medalhistas Do Orde Skills 2015 Que Nos Encheram De Orgulho O Carlos Rubens Teixeira Júnior E queria Dirigir um cumprimento E um agradecimento Para o Leonardo Fonseca Rodrigues Que me presenteou Com uma joia De muito bonita Muito obrigado Leonardo Quero cumprimentar As senhoras E os senhores Representantes Das federações Das entidades E conselhos De classe Reitores De universidades Institutos federais Professores E estudantes Aqui presentes Cumprimentar Também Os senhores E as senhoras Jornalistas Fotógrafos E cinegrafistas Eu acredito Que o Pronatec É Uma conquista E uma realização De sucesso No Brasil Nós Decidimos Que investir Em educação Técnica Profissional Era uma exigência Uma exigência Para que o país Pudesse Ter uma nova Característica No próximo Ciclo econômico Lá em 2011 Ainda Nós acreditávamos Que Muito dificilmente A expansão Da economia Internacional Continuaria Pelo contrário Nós Vínhamos De uma crise Grave No mundo E Reconhecemos A importância Do Brasil Ter competitividade Do Brasil Ser capaz De produzir Mais e melhor Pagar Mais e melhor Seus trabalhadores E sobretudo Se qualificar Por uma nova fase Em que A presença Da inovação E da qualificação Profissional Fossem 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 O principal Instrumento Pelo qual Um país Cresceria Por isso Começamos Lá em 2011 O programa Nacional De ensino Técnico O Pronatec Nós temos A convicção De cada vez Que um brasileiro Cresce Se desenvolve Se realiza O Brasil Cresce junto O Brasil Se realiza junto O Brasil Melhora junto Por isso Cada brasileiro E cada brasileira Porque muitas brasileiras Os dados Do Pronatec São muito Importantes Eleonora No que se refere A presença Das mulheres No ensino Técnico Profissionalizante Então Cada vez Que um brasileiro Ou uma brasileira Se forma Busca um ensino Técnico O Brasil Também Se torna Melhor E mais Competitivo Isso fez Então Que nós Criássemos Em 2011 O Pronatec Nós Implantamos Esse programa Baseado Como mostrou O ministro Aluísio Mercadante Em duas Dois caminhos Que convergiam Para um caminho Único De oportunidades Primeiro O reconhecimento Que não era Mais possível Que o ensino Médio No país Fosse um ensino Médio Sem Associado a ele Um curso Profissionalizante Um curso técnico Segundo O fato O fato Que nós Deveríamos Também Trilhar Um outro Caminho Que era O caminho Da formação Profissional Para os Trabalhadores E as Trabalhadoras Do nosso País Que já Tinham Atingido A idade Do trabalho E queriam Novamente O acesso A uma Melhoria Profissional Isso tudo Nos levou Com o passar Do tempo A Uma Questão Que foi O chamado Itinerário Formativo A importância De que Esses cursos Se comunicassem E sobretudo Que se é Um caminho De oportunidade Que os alunos Caminhassem Por esse caminho Então Se ele é capaz De fazer um curso De formação Técnica Profissional De nível Começou assim De nível Mais baixo Ele depois Pode fazer Um de nível Médio E depois Ele pode Fazer Um curso De nível Tecnológico Com isso Cria-se Também Uma outra Motivação Para o estudante Agora Para nós Fazermos Isso Como é Que nós Conseguimos Nós Mobilizamos De fato A rede federal De educação Profissional Formada Pelos 562 Efex E eu Tenho de fato Orgulho De ter feito No período Primeiro período Do meu governo 208 Institutos Federais De educação E com os 214 Feitos no governo Do presidente Lula Nós Chegamos A 422 No resto De toda a história Do Brasil Só 120 Tinham sido Feitos Mas não bastava Vejam vocês Eu falei todos esses números Para chegar a essa conclusão Mas não bastava Esses institutos federais Tecnológicos Que nós criamos Nesse período Não eram suficientes Nós precisávamos De uma parceria E aí Nós precisávamos De uma boa parceria Nós precisávamos De uma excelente parceria E nós escolhemos O que havia de melhor No Brasil E na América Latina E aqui Eu queria Cumprimentar Uma pessoa Não que nos outros Institutos Isso Não Tenha ocorrido Mas pelo fato De que O maior E o melhor Desempenho Foi Feito pelo Senai Eu queria Cumprimentar O Rafael Luquez É óbvio Que o Rafael Luquez Não teria feito isso Sem o apoio decisivo Do nosso Robson Presidente da CNI Queria cumprimentar Também Todo o pessoal Do Senac Do Senar Do Senat Do Senac De turismo Que eu achei Muito importante Nesse momento Que nós entramos Na Olimpíada Ser Destacado Esse fato Mas eu quero dizer Que essas parcerias Por que que eu disse Que nós escolhemos O que havia de melhor Porque tem uma tradição De cursos técnicos Profissionalizantes Nessa área E tem também Todo um esforço Que nesse momento Vinha sendo feito Pela indústria Na área De inovação E daí Eu considero Estratégico Para o país O financiamento Do BNDES Feito ao sistema Ao sistema S E a formação Dos institutos Tecnológicos De inovação Não Os institutos É É o IFE E o IFT Ah não É o Instituto Senai De inovação E o Instituto Senai De tecnologia Os dois São muito importantes E eles Estão ainda Em processo De implantação Por quê? Porque é necessário Muita qualidade Nesses institutos Esses institutos Serão Uma das bases Para que o país Dispute Não só O WorldSkills Que é fundamental Dispute Não só As nossas Medalhas De ouro Agora e sempre Mas também Para que o país Dispute Na vida real A vanguarda Da inovação Por isso Eu considero Que este Balanço Que nós estamos Hoje aqui Fazendo do Pronatec Junto com o seu Lançamento Não podia ser melhor E Os nove Milhões E quatrocentas Mil matrículas Eu acho Que é De fato Uma grande Realização Mas como Nós não podemos Contentar Com aquilo Que conquistamos Eu considero Muito importante Destacar Que Nós iremos Para uma segunda Etapa Do Pronatec Essa segunda Etapa São dois Milhões De matrículas Se na primeira Etapa Dos Vinte e oito Aliás Dos trinta e um Medalistas Vinte e oito Que ganharam E participaram Das Olimpíadas Internacionais Do ensino técnico Foram Estudantes Do Pronatec Eu tenho certeza Que Com o passar Do tempo Essa maturação Ainda vai ser maior Novos frutos Vão ser colhidos E agora Com os dois milhões Ainda mais Tenho certeza Que nós Avançamos Nos nossos Objetivos E reafirmo Aqui Que mesmo No momento De crise No momento De dificuldade Pelo qual Nós passamos É importante Entender Para que Nós fazemos Ajustes Nós não Fazemos Ajustes Para cortar O futuro Do país Nós não Fazemos Ajustes Para acabar Com os programas Fundamentais Nós fazemos Ajustes Para preservar Aquilo Que nós Precisamos De preservar Porque Constitui O caminho Do futuro Este Esta cerimônia Este fato Que é O Pronatec 2016 Tem como meta Dois milhões De Formandos Nessas áreas Diferenciadas E aí é importante Destacar Que são áreas Tecnológicas Áreas De inovação Áreas Que abrange Algo Que é Muito importante Para o Brasil Que é O trabalho Especializado De alta Tecnologia De média Tecnologia Enfim Aquele trabalho Que produz E agrega Valor Aos produtos Nós Temos Certeza Que Ajustar Para Preservar É o caminho Do que nós Estamos trilhando Por isso É importante Perceber Que hoje Aqui Nós estamos Criando Não só Um caminho De oportunidades Para Milhões De brasileiros E brasileiras Mas estamos Também Criando um caminho De oportunidades Para o próprio País O país Precisa Deste investimento Para Ultrapassar Não só Esse momento E voltar a crescer Mas quando Voltar a crescer Voltar sempre Com melhor Qualidade Com maior Maior Capacidade De inovação É isso Que nós queremos Mais e melhor Nós sabemos Que mesmo Um programa Muito bem sucedido Ele tem De ser Aprimorado A arte Da despesa Pública É Sem sombra De dúvida Olhar Sempre Onde você Está gastando E procurar Fazer Mais Com menos E focar Focar Procurar Sempre O seu objetivo A partir Deste ano Nós vamos Fazer Alguns Esforços Em algumas Áreas Que nós Aprendemos No passado Que devíamos Aprimorar Uma delas É o chamado Itinerário Formativo É estimular Os jovens E os Trabalhadores A aproveitar O que aprenderam Numa fase Acumular Aquilo E levar Para outra Fase Para isso O governo Federal Através Por meio Do MEC Alterou E vai alterar E garantir As condições Para que isso Ocorra A gente Acumula A gente Transfere E a gente Melhora Essa é a Ideia Do itinerário Formativo Nós Já tínhamos Arregulamentado Esses itinerários Para várias Áreas A partir De agora Nós Vamos garantir Vagas Em sequências Coerentes Traduzindo Do MEC Porque tem Um Nós temos Um dialeto No Brasil Que é O dialeto Praticado No MEC A pessoa A pessoa Que forma Chama-se Concluinte Eu sempre Fiquei Assim Muito Interessada Por essa Esse vocabulário Assim Tão Diferenciado Pois é Então Nós Nós já Tínhamos Nós já Tínhamos Garantido Vagas E Estabelecido Como é Que se faria Os procedimentos Desse itinerário Agora nós vamos Fazer Com claras Sequências Ou chamadas Sequências Coerentes Também Eu acho Que é muito Importante A questão Do EJA Por que? Porque Da mesma Forma Que está Claro Que o ensino Médico Acadêmico Não Atrai Os jovens Tampouco O ensino De Alfabetização Ou de Oportunidades De estudo Do EJA Formação De jovens E adultos Atrai Jovens E adultos Sem Que Tenha a ver Com a vida Que estão Levando Ou com a vida Que queiram Levar Daí a importância Também Do ensino Técnico Eu não vou Nem me Estender No Epronatec O Epronatec É de fato O Brasil Utilizando A tecnologia Em favor Da educação E aí Também Nessa Nessa área O Senai Terá uma importância Muito grande E Nós iremos Também Asegurar Que o mesmo Ocorra Nos institutos Federais De ensino Técnico Queria dizer Também Que Nós temos Nessas várias Medidas Dois propósitos Ampliar a oportunidade E melhorar a qualidade E a meta É só uma Uma única É garantir Empregos Melhores Com salários Melhores Produção Melhor E mais Competitiva Assim Eu quero Dizer Que esse é um Programa bem sucedido Porque ele fez Parcerias Não só Com o sistema S e os Institutos Federais Mas também Com outras Instituições Privadas Com instituições Estaduais E municipais De ensino Técnico E isso é muito Importante Porque sem Capilaridade Era muito Difícil Fazer esse Programa Uma das Grandes Vantagens Dos institutos Dos IFET É a Interiorização Desses institutos Pelo Brasil E a Regionalização Também Desses institutos Pelos Estados Que antes Não tinham Tanto acesso Às instituições De ensino Técnico Como é o caso Dos estados Do norte E do nordeste Nós Temos de fato Um programa Em parceria Acredito Que as Entidades Do sistema S Ajudarão O governo A implementar Programas Em outras Áreas De interesse Comum Entre as Quais As De tecnologia E inovação Estou me Referindo Ao decreto Que eu Assinei E espero Que com esse Decreto Nós possamos Ampliar ainda Mais a Nossa parceria Eu Finalizo Dizendo o Seguinte Eu tive Eu tive nos Últimos Cinco Anos A oportunidade De participar Em Formações Em momentos Solênios De formação Dos estudantes Do Pronatec Tanto do ensino Médio Quanto do ensino Técnico Profissional E Presenciei Depoimentos Muito Importantes Depoimentos De Trabalhadores Mas Também De Empreendedores Porque O Pronatec Estimula O Empreendedorismo Nós Assistimos Portanto Nessas Cerimônias Uma Clara Afirmação Da Autoestima Das Pessoas Da Forma Como Elas Tomaram Nas Suas Mãos Seus Próprios Destinos Lutaram Por Essa Formação E Tinha Muito Orgulho Dela E Duas Palavras Sempre Apareceram Nessas Nessas Formações Uma Era Esperança As Pessoas Foram Fazer Os Cursos Com Muita Esperança E A Outra Palavra Era O Reconhecimento De Que De Fato O Pronatec Era Um Caminho De Oportunidades Então Oportunidade Esperança Eu Acho Que É O Que Caracteriza Sem Sombra De Dúvida O Que O Pronatec Cria E Para Nós Todos Um Brasil Muito Melhor Muito Obrigada Senhoras e Senhores Está Encerrada Esta Cerimônia Essa foi a Cerimônia De Anúncio De Medidas De Fortalecimento Do Pronatec Que É O Programa Nacional De Acesso Ao Ensino Técnico E 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 Foram Anunciadas 2 Milhões De Novas Vagas Em 2016 Desse Total 372 Mil São Para Cursos Técnicos E 627 Mil Vagas Em Cursos De Qualificação Profissional Um Dos Destaques É O Fortalecimento Do Pronatec E Eja Parceria Entre O Programa E a Educação De Jovens E Adultos A Oferta De Vagas Foi Possível Por Meio De Parceria Entre O Ministério Da Educação E Entidades Do Sistema S Voltadas Para O Treinamento Profissional Assistência Social Consultoria Pesquisa E Assistência Técnica Outro Destaque É O E Pronatec Que é o Pronatec A Distância Que será uma Plataforma Desenvolvida Pelo MEC Com Videoaulas Exercícios E Avaliação Do Aluno De 2011 A 2015 O Pronatec Registrou Mais de 9 Milhões De Matrículas Entre Cursos Técnicos E De Qualificação Profissional Em Geral São Oferecidos Pelo Pronatec Dois Tipos De Formação Cursos Técnicos De Maior Duração Que variam De Um Ano E Meio A Dois Anos E Cursos De Qualificação Profissional De Curta Duração Que vão De Dois A Três Meses Até Seis Meses Criado Em 2011 O Pronatec Programa Nacional De Acesso Ao Ensino Técnico Em Emprego Já Ofereceu Mais De 9 Milhões De Vagas E Ajudou A Mudar A Vida De Muita Gente Vamos Conhecer Agora A História Do Gilberto Morador De São Paulo Que Depois De Passar Por Um Dos Cursos Do Programa Conseguiu Dobrar A Renda Para Quem É Leigo No Assunto Tantas Peças Assim São Um Verdadeiro Mistério Mas Gilberto Sabe Colocar Tudo Em Ordem E Deixar O Veículo Funcionando Direitinho Durante Quase Seis Anos O Gilberto Trabalhou Como Auxiliar De Mecânico Nessa Oficina Que Fica No Jardim Iva Aqui Na Zona Leste Da Capital Paulista Mas Desde Criança O Gilberto Além dos Carros Pementinha Uma Outra Paixão Ah Sim Verdade Sempre Gostei Muito Da Parte Da Eletricidade Foi Uma Paixão Minha Que Eu Venho Trazendo Desde Criança Sempre Mexendo Querendo Arrumar Uma Tomada Em Casa Trocar Uma Lâmpada E Aí Com o Decorrer Do Tempo Passou Os Anos E Eu Fui Me Aperfeiçoar Procurei Um Curso No Pronatec Fiz O curso Durante Três Meses Foi Um Curso Rápido Mas Que Me Deixou Bastante Inteirado Do Assunto Eletricidade Ele Estava Me Contando Que Aqui Na Oficina Ele Ganhava Por Cada Reparo Que Ele Fazia Nos Carros E Depois Agora A Renda Dele Triplicou Ganhava Aqui Na Oficina Por Volta De Mil Reais Fazendo Repares Elétricos Ou Mesmo Instalações Elétricas Eu Chego A Tirar Três Mil Por mês Inclusive Agora A pouco O Gilberto Recebeu Uma Ligação E A Quem Ligou Para o Gilberto Foi A Elenice Precisava Instalar Uma Luminária Na Cozinha Da Casa Da Família Conheci Ele Através De Uns Pequenos Repares Que Eu Precisava Fazer Na Casa Dos Meus Pais Assim Que Ele Começou A Iniciar Lá Eu Adorei O Sistema Dele Muito Cauteloso Muito Atencioso Você Ache Que Vale A Pena A Pessoa Que Está Interessada A Fazer O Pronatec Mudar De Profissão Melhor De Vida Pronatec Ele Te Te Encam Foi Criado Pelo Governo Federal Em 2011 Oferece Cursos Técnicos Com Duração Mínima De Um Ano Para Quem Já Concluiu Ou Está Matriculado No Ensino Médio E Também Cursos De Formação Inicial E Continuada Ou Qualificação Profissional Com Duração Mínima De Dois Meses Para Trabalhadores Estudantes De Ensino Médio E Beneficiários De Programas Federais De Transferência Foi Assinada Uma Parceria Entre Governo Federal Para O Pronatec Junto Com Entidades Do Sistema S Foram Anunciadas Também Dois Milhões De Novas Vagas Em 2016 Desse Total 372 Mil São Para Cursos Técnicos E 627 Mil Vagas Em Cursos De Qualificação Profissional Um Dos Destaques É O Fortalecimento Do Pronatec EJA Parceria Entre O Programa E A Vagas Foi Possível Por Meio Dessa Parceria Entre O Ministério Da Educação E Entidades Do Sistema S Voltadas Para O Treinamento Profissional Assistência Social Consultoria Pesquisa E Assistência Técnica Outro Destaque É O E Pronatec Que É O Programa A Distância O Pronatec A Distância Será Uma Plataforma Desenvolvida Pelo MEC Com Video Aulas Exercícios E Avaliação Do Aluno De 2011 A 2015 O Pronatec Registrou Mais de 9 Milhões De Matrículas Entre Cursos Técnicos E De Qualificação Profissional São Em Geral Cursos Oferecidos Pelo Pronatec São Dois Tipos De Formação Cursos Técnicos De Maior Duração Que Variam De Um Ano E Dois Anos E Cursos De Qualificação Profissional De Curta Duração Que Varia Entre Dois a Três Meses Até Seis Meses Bom Nós podemos Voltar a Qualquer Momento Com Outras Informações Você continua Com a Gente Aqui Na NBR A TV Do Governo Federal